4 receitas de sucos de melancia para a pedra nozins O suco de melancia é um excelente remédio caseiro para ajudar a eliminar a pedra nozins porque a melancia é uma fruta rica em água que além de manter o organismo hidratado possui propriedades diuréticas que contribuem para o aumento da urina o que naturalmente favorece a eliminação do cálculo renal Este suco deve complementar o tratamento que deve ser feito com repouso, hidratação devendo o indivíduo beber cerca de 3 litros de água por dia e medicamentos analgésicos para aliviar a dor sob indicação médica Normalmente as pedras nozins são naturalmente eliminadas mas nos casos de pedras muito grandes o médico pode recomendar a cirurgia que pode ser indicado para eliminar pedras com mais de 5 milímetros que podem causar intensa dor ao passar pela uretra Receitas deliciosas de suco de melancia As receitas que indicamos a seguir são saudáveis e preferencialmente não devem ser adoçadas com açúcar branco Congelar a melancia antes de preparar o suco é uma boa opção para os dias quentes de verão e o suco deve ser preparado no momento de consumir Primeiro Melancia com limão Ingredientes 4 fatias de melancia e 1 limão Modo de preparo Bater os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado Segundo Melancia com hortelã Ingredientes 1 quarto de melancia 1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas Modo de preparo Bater os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado Terceiro Melancia com abacaxi Ingredientes Meia melancia Meia melancia Meio abacaxi Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado Quarto Melancia com gengibre Ingredientes 1 quarto de melancia e 1 colher de café de gengibre Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado A alimentação durante uma crise de pedra nozins deve ser leve e rica em água Por isso as melhores opções para o almoço e jantar são as sopas, caldos e vitaminas de frutas Também é aconselhado ficar de repouso e evitar esforços até a eliminação do cálculo, o que facilmente é reconhecido ao urinar Após a eliminação da pedra é normal a região ficar dolorida, sendo aconselhado continuar investindo nos líquidos para limpar os rins Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde